Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês esse apartamento localizado aqui na Avenida Armando Fajardo, em Canuas, Bairro Gara. Aqui nós estamos na sala, né? Sala de estar e sala de jantar conjugado. Aqui a parte da sala, o painel pra TV fica no imóvel, temos aqui ar-condicionado. A família ainda reside no imóvel, então por isso vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal. Então aqui a parte de sala de jantar. Olha só, aqui nós temos a sacada e essa aqui é a vista que nós temos pra rua e pra área externa. Aqui o corredor que dá acesso aos dormitórios. São três dormitórios no apartamento. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha só, imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado. Então aqui o primeiro dormitório. Aqui temos o segundo dormitório. Excelente localização aqui no município, né? Uma região em constante desenvolvimento aqui. E aqui, então, o terceiro dormitório aí, toda a parte de armários fica no imóvel, conforme já havia falado. Os armários aí, cabeceira pra cama. Deixa eu mostrar em outro ângulo aqui. Olha só, então aqui o terceiro dormitório. Aqui nós temos o banheiro. Banheiro com pia, armário, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Então aqui a parte do banheiro, box revestido com azulejo. Aqui a porta de acesso ao imóvel. E aqui nós temos a cozinha, né? Toda a parte de armários também da cozinha fica no imóvel aí, tudo sob medida. Olha só. Um excelente estado de conservação em todos os móveis. O imóvel, né? Em si todo, ele muito bem conservado também. Área de serviço com tanque, espera pra máquina de lavar. Aqui a cozinha em outro ângulo. Aqui na cozinha temos a porta de vidro, né? Que faz a separação aí do restante do imóvel. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nós corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.